Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Olha só, hoje vou continuar contando pra vocês sobre as nossas influências asiáticas aqui pelo Brasil. Nesse último episódio dessa série, fala um pouco, gente, mais um pouco, tá? Sobre a China. Eu vou dar dicas pra vocês de excelentes lugares pra gente saborear a cultura chinesa aqui no Brasil. Isso mesmo, a gente tem bastante lugar legal que a gente entra em contato com a influência da cultura chinesa. Ó, assistam até o final, tá? Que vocês vão ver quanta coisa legal que eu tenho pra mostrar. Vocês vão conhecer um monte de coisa nova. Bora comigo assistir? Apesar de a imigração chinesa ter sido menor em número de imigrantes do que a japonesa e a coreana, a influência cultural deles é igualmente imensa, indo da filosofia à tecnologia de ponta, né? Por exemplo, Xiaomi, TikTok, agora a disputa do 5G, passando pela medicina tradicional chinesa. E aqui, vale mencionar qual? A cumpuntura. Quem nunca, né? E a gastronomia. Que delícia, né, pessoal? Comer comida chinesa, né? Seja aquela que a gente pede pelo telefone ou seja num restaurante gostoso, né? Em primeiro lugar, eu queria falar pra vocês sobre a vista chinesa no Rio de Janeiro, que eu falei no episódio 1 lá atrás, tá? Inclusive, ela foi construída em homenagem aos trabalhadores chineses, que abriram uma estrada que liga o Jardim Botânico ao alto da Boa Vista. Gente, é um mirante. Dentro do Parque Nacional da Tijuca, que reproduz um pagode chinês, erguido com troncos de bambu. E, ó, oferece a melhor vista dos principais cartões postais do Rio de Janeiro. Confiram, quem nunca viu o Cristo da Vista Chinesa, me conta aqui depois no canal, escreve pra mim, ó. Quem já foi lá, qualquer que eu tô curioso, quero saber. E o fato curioso, é considerado o maior monumento dedicado a um país asiático em toda a América Latina e pouca gente sabe. Então, ó, rapidinho, cariocas pra vista chinesa, vocês entenderem e valorizarem o que vocês têm por aí. Agora eu vou falar um pouco de São Paulo. Começando pela Livraria Cultural Chinesa, essa eu adoro, na Avenida Liberdade 622, pessoal. Eles têm ali mais de 10 mil títulos em mandarim, tá? Alguns, inclusive, em inglês e em espanhol. E uma curiosidade, olha isso, um dos campeões de venda é o Jornal Chinês pra América do Sul, que, inclusive, é mantido pelo governo da China, tá? Esse lugar é bem curioso e é legal pra quem não conhece sobre a milenar cultura chinesa, começar por esse, quem vir pra São Paulo, pra começar a se familiarizar, porque esses caras tão mudando o mundo, né? Vou falar de um templo agora. Templo Zulai. Esse fica em Cotia, a 30 quilômetros de São Paulo, é o quê? É o maior templo budista da América Latina. E ele é novinho, tem só 17 anos, tá? E o lugar é administrado, olha que curioso, por nove monjas que oferecem cursos de Kung Fu, Tai Chi Chuan. E pra quem quiser se iniciar no budismo, elas têm uma agenda repleta de retiros, grupos de estudo, dos preceitos da linda doutrina budista, né? E no templo, durante as comemorações do Ano Novo Chinês, pessoal, não tem preço, tá? Anota aí, ó. 1º de fevereiro de 2022 vai começar o Ano do Tigre. E as comemorações do Ano Novo Chinês é, sem dúvida, o evento mais popular do Zulai, tá? É um evento de tirar o chapéu, gente. Colocar um link aqui na descrição, ó. Vocês verem o que vai acontecer em 2022 agora, neste evento. Bom, já que eu tô falando de Ano Novo Chinês, lembra que eu falei no primeiro episódio sobre a liberdade? Quem não viu o meu primeiro episódio, ó, tá aqui, por favor, assista. Lembra que eu falei sobre a liberdade, que é majoritariamente japonesa, mas também é um reduto dos chineses, que vieram e continuam vindo em massa pro Brasil? Pois bem, a festa do Ano Novo Chinês na liberdade, quem não for pro Zulai, gente, tem que ir ver as comemorações na liberdade, porque é demais a liberdade. Em uma semana, ela se transforma de japonesa em chinesa, tá? Agora, outro templo que eu tô lembrando aqui, que eu gosto muito em São Paulo, que é o Kuan Yin, no bairro do Grajaú, já no extremo sul da capital. Este, ó, é bem menos movimentado que o Zulai. E ali, olha que curioso, além da doutrina budista, eles também se dedicam ao taoísmo, tá? E eles só abrem uns domingos pra visitas, então precisa se organizar direitinho. É bem interessante, vocês vão ver quando vocês chegarem que o lugar dá realmente aquela sensação da gente ter sido transportado pra China, porque todas as indicações ali, ó, são escritas em mandarim já pra ir treinando, né? Link aqui na descrição pra ver se o templo é bem legal. Gente, comidas chinesas. As pessoas confundem, acham que é só aquelas coisas que a gente tem lá do telefone do Ligue Ligue, né? Tem comida chinesa de altíssima qualidade. Tem dois lugares que são meus favoritos em São Paulo. Anota aí, ó, Hong Hei, na Rua da Glória, na Liberdade, tá? Esse lugar, pra quem vem pra São Paulo ou quem for daqui, parada obrigatória. Ele é famoso pelas massas artesanais e elas têm uns fios enormes que os garçons cortam com tesoura na nossa frente e na mesa na hora que eles vão servir a gente, tá? E as produções são super fartas, dá pra três pessoas fácil. Gyoza de porco grelhado, lula, marisco, carne suína desfiada, camarão, ó, até água na boca. Esse lugar é maravilhoso, tudo é muito gostoso. E outro lugar super tradicional em São Paulo é o China Garden, tá? Que fica no bairro da Climação, que é onde a gente tem uma experiência de uma autêntica refeição no estilo de Hong Kong. Tem até, ó, sopa de barbatana de tubarão, tá? Pra quem tiver coragem, né? E, ó, só que é o seguinte, evitem esses dois lugares nos finais de semana e reserva antes, porque é super concorrido. O da Liberdade, por exemplo, tem sempre fila na porta, tá? Então, por acaso, alguém aí sabe como é que faz pra chamar um garçom em chinês? Fuhuyong. Ó, hã? Gente, falando em idiomas, tô brincando, mas é o seguinte. Talvez seja uma boa hora, pense comigo, pra começar a aprender a língua chinesa. Que tal o mandarim? Já que a China é o maior investidor externo do Brasil nesse século. E é o país que mais cresce no mundo. Com isso, né, a tendência é a presença cada vez maior de chineses no Brasil. E quem falar mandarim, o que vai acontecer? Vai ter uma oportunidade nova de fazer negócios, né? Sem falar na oportunidade que vocês vão ter de mergulhar mais fundo nessa cultura milenar. É sensacional. É sensacional, garanto pra vocês. Por isso, ó, o que eu queria fazer? Eu queria indicar um lugar. Instituto Confúcio. Esse lugar oferece cursos completos de língua e cultura chinesa. Com aulas específicas, inclusive, pra negócios, conversação. E tem até aula pra criança. Olha que legal. Às vezes a pessoa vai mudar pra China e o filho já começa a se entrosar com o idioma antes de viajar, né? Outra dica legal, que eu me divirto muito, é com a Cici. Ela tem um canal aqui no YouTube, chama Pula Muralha. É uma chinesa que mudou pro Brasil e vende cursos de chinês pra brasileiros. É bem legal. Gente, eu sei que eu devia ter ficado falando aqui um mês sobre a China, né? Mas eu vou lá pessoalmente, eu vou trazer tudo pra vocês em breve, prometo, tá? Por hoje é isso. Olha só, quanta coisa asiática, né? Vocês viram que eu me concentrei mais em São Paulo e no Rio por conta das atrações, né? Dos grandes eventos, dos museus, enfim. As coisas maiores acontecem aqui, porque essas influências estão muito mais concentradas aqui. Mas todos esses outros estados que eu citei no primeiro episódio, tem coisa legal pra fazer, tá? Pra fazer, pra comer, pra passear, enfim. As heranças dos nossos irmãos asiáticos que se espalharam pelo Brasil também, além de São Paulo e do Rio. Então é o seguinte, de meu povo, obrigado por verem até o final. Quem for novo por aqui, por favor, se inscreve no canal, sininho, tá? Dá joinha pra mim. E é o seguinte, ó, comentem comigo o que vocês acharam dessa série. Se vocês gostaram, se vocês querem que eu faça mais coisas parecidas. Tem mais um monte de coisa pra falar de influência. Se vocês me deixarem falando aqui, eu vou demorar um ano pra acabar, porque o Brasil é um país mega miscigenado, né? Gente, obrigado por verem até o final. Semana que vem eu volto com mais novidade. Fui, tchau, beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho